Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente, foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa no nosso destino Mandar, mas eis que chega a roda, vive e carrega o destino Pra lá, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração A gente vai comprar corrente, até não poder resistir A volta do barco é quem sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira A guia, mas eis que chega a roda, vive e carrega a roseira Pra lá, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração A roda da saia mulata, não quer mais rodar não senhor Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou A gente toma e diz e ativa a viola na rua A cantar, mas eis que chega a roda, vive e carrega a viola Pra lá, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração O samba viola roseira, que um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar Mas eis que chega a roda, vive e carrega a saudade Pra lá, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Roda rodo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Roda rodo, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Roda gigante, roda gigante, roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração